Apresentação do Natal Alberto da Cunha Mello Anunciado desde a época das grandes tribos, das roupagens amplas e soltas do deserto e antes do Cântico dos Cânticos. Visto sob a forma de pombo no alto cajueiro do pátio ocidental e sobre as tábuas extraviadas dos mandamentos. Presentido no levantar das lonas para as litanias dos salmos nos acampamentos e na cruz loura da manhã. Arauta se propaga a voz alta na túnica dos ventos. O primogênito do Gógota será coroado e despido. Mas não agora, que devemos leve cobrí-lo e coroá-lo só de abelães. Hoje, somente, basta que seja uma criança. Mas não agora, que devemos ver o que devemos ver. Amém. Amém.